oi olhadinha do youtube, tudo bem com vocês? gente sabe onde a gente vai hoje? da nossa avó da nossa avó gente nós se arrumamos e arrumamos os nossos bonequinhos gente no caso dos meus bonecos, mas é da Luísa também eu vou levar a Laurinha hoje e eu vou levar o Felipe aí gente oi gente, ela ia ficar falando que o bebê reborde não der mas quando ela descobrir onde vai chegar a minha gente, a minha de cabelo curto vem o uicinho fala pra eles, por que você vai ganhar o bebê reborde? porque a gente sabe, eu chupava a deda e agora eu não vou me chupar aham, sim olha gente quem que chegou a Luísa? o meu pai ai gente, você tinha que ver ela ficar sentada aqui ó então vamos lá pra casinha da minha vovó aí roda a vinheta gente já estamos aqui no caminho e nós vamos toda terça-feira pra lá gente, é muito legal mas nós nunca gravamos aqui eu não sei por que já estão aqui os nossos bebês gente, não dá pra mostrar muito? tá bem escuro e alguém roubou a coberta que tava cobrindo eles quem será que... então gente, bora lá gente, tá muito frio hoje tá todo mundo com cruzão, gente então bora lá chegando lá já gravo pra vocês gente, olha aí o Envermaneco e minha mãe você tem mãe? não! abaixa o pé que eu tô vendo vocês dois! Enzo! gente, olha aí o Envermaneco e minha mãe o Envermaneco tem vinte e três anos e o Envermaneco e minha mãe ela tem trinta eu tenho doze mãe, olha a feira o Luiz não pode falar quantos anos eu tenho ela tem trinta anos Gente, que ela tem dois anos essa feira, aí eu tenho que usar a bengueira, dentadura. Olha o cachorro. Você quer ver que é barata? Olha o cachorro, gente. Ela é doida. Eu sou louco. Agora eu vou gravar o meu voeiro que tá fazendo a comida de hoje. Ó, gente, ele tá experimentando. Tá saindo por mais, eu vou querer. Tá pegando fogo, bicho. Ó, meu pai aqui. Gente, olha aqui, pai. Gente, ele tem vergonha. Ó, minha mãe aqui, sempre gravou um vídeo com a gente do lobo mal da bruxa. Gente, meu filho tá falando que o nosso boneco é mal desuado. Aqui, ó, falando que o dente da Laurinha parece que vai morder nós à noite. Olha, não te parece não. Cuidado com esses dentes que eles são poderosos. Gente, eu tô com muita fome, já já eu vou comer. Ei, não pode pegar. Deixa eu falar o que tem. Gente, tem feijoada. Quem aí em casa gosta de feijoada? Gente, minha prima, Laysa, vê esse vídeo, ela vai ficar louca. Por causa que ela ama feijoada, ela come... Ô, gente... Três pratão de abuso. Ô, gente, faz tempo, né? Já não é na outra casa, porque tá reformando. A gente já fazia uma panela de feijoada, uma panela de gambá, de pão cadeirão. Cada um comeu um prato. E aí, já foi aí e comeu a panela toda. Todinha. Todinha. Deixou um feijãozinho. Gente, todo dia que nós vem aqui, nós fica brincando de pintar. A primeira coisa que nós vem aqui, é pintar para o nosso pinguete. Gente, olha quem chegou aqui, ela tá tomando banho, minha vã. Fala oi. Fala oi, vó. Fala oi, vó. Gosto que eu me ouço a língua. Não, minha língua tá dentro da boca. Ah, tá. Ó, gente, minha mãe. Ó, vó, sabia que o Enzo é mais maior que minha avó, minha mãe? É, maior que a avó. Não, só não. O Enzo é maior que a avó. Quero mais avaí. Gente, eu tô com mais fome, dodeu, que eu vou dele comer. Aí, toma a mesa. Só não como isso, que é de pedra. Doe o dente. Ó, gente, gente, ó. Fala o fininho de hoje. Eu amo esse aparelho. Tem um poitão aqui, um bacon. Tudo guardabinho nesse papel pra comer. Gente, conseguimos enxergar a comida, né? Nós comemos pudim. Pudim pro chocolate. Ó, vem ver. Vem ver. O chocolate, nós que derrecemos e pôs. Não, não. Todo mundo comeu, gente. Todo mundo comeu, gente. Todo mundo comeu, gente. Nós vamos sair de fininho. Porque ninguém queira vai. Eu sou a minha avó. Eu vou deixar vai. Então, vamos sair de fininho, gente. Galerinha, se vocês gostaram desse vídeo, inscreve no nosso canal. Deixa eu olhar aqui. Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.